Boa noite, Aurélio Martins, líder do MLSTP-PSD, obteve 77% de votos expressos dos conselheiros do seu partido para continuar na sua liderança. Foi numa votação no Conselho Nacional do referido partido, realizado este sábado na sua sete, estava em análise uma proposta que apontava para a realização ou não do Congresso Extraordinado do referido partido, a grande maioria dos conselheiros decidiu pela não realização do Congresso, ou seja, numa proporção de 134 conselheiros contra a realização do Congresso e 36 a favor. No entanto, o Presidente dos Social-Democratas apelou para a necessidade de se restaurar a coesão no seio do seu partido. Aurélio Martins fez esta afirmação na abertura do último Conselho Nacional do MLSTP para 2017. Uma das questões que foi a coesão e a unidade no seio do referido partido, Aurélio Martins destacou a necessidade de se reestruturar o seu Secretariado Nacional. No quadro do espírito de unidade e a coesão interna, vamos reunir de forma mais permanente o Conselho Consultivo do partido, que integra os ex-líderes, antigos dirigentes e muitos veteranos com experiências úteis para atuais desafios. A partir de janeiro de 2018, pretendemos reforçar a Comissão Política Nacional, reestruturar o Secretariado Nacional, tornar realidade a afetação dos camaradas conselheiros nas suas respectivas circunstâncias, instituir os comitês de especialidades para absorver os vários quadros disponíveis a apoiarem o partido, divulgar e fazer cumprir o procedimento e regras fixadas nos nossos estatutos. Aludindo a comemoração dos 45 anos da transformação do CLSTP em movimento de libertação de São Tomé e Príncipe, o líder da maior força política da oposição voltou a sublinhar a questão da conciliação geracional como forma de expurgar os conflitos. Os nossos desafios são imensos e urgem encontrarmos uma forma de diminuir os efeitos negativos do conflito geracional visível no partido. Não podemos continuar com a tese segundo a qual apenas os mais velhos são bons, experientes, enquanto que os mais novos são vistos sempre com desconfiança, como incompetentes ou sem sentido de Estado. Precisamos, sim, que os mais velhos sejam respeitados como tal e que sejam capazes de transmitir o seu saber e experiência aos mais novos. Precisamos também que os mais novos se capacitem de forma permanente e patriótica, de modo a assumirem os desafios do seu tempo. Na sua dissertação, Aurélio Martins enumerou uma série de casos de corrupção que abalam o país e apelou os órgãos judiciais que esclareçam os fatos inerentes a este assunto. Daí o nosso vibrante apelo para que os órgãos judiciais trabalhem de forma penegada e transparente para esclarecer todos os casos pendentes de agenda de corrupção, de alegada corrupção ou falta de transparência. E daí a necessidade urgente de desmantelar a rede e punir os predicadores. Continuamos uma ação que contará com todo o nosso apoio e disponibilidade. Continuamos muito atentos, seguindo a atuação digno do Procurador-Geral da República e do Ministério Público no cumprimento rigoroso das suas extribuições legais. MLSTP e PSD a realizar este sábado na sua sede no reboque da cidade capital o seu Conselho Nacional na busca de unidade e coesão interna nesta força política.